Mãe, você que vai responder. Então vamos lá. Fiquei com vontade de fazer alguma coisa diferente. Daí, um belo dia eu tive essa ideia de fazer um projeto pra criança, de rock pra criança. Eu, Edgar Escandurra, Taciana Barros e Antônio Pinto. Os três adoram os filhos, são super pais. São roqueiros, são músicos, grandes músicos, poetas. A gente marcou um ensaio aqui em casa, aqui mesmo. Pra todo mundo mostrar as músicas que já tinha composto pros filhos. Ou que já tinha na manga, que é pra criança. E nesse primeiro ensaio a gente já viu que tinha um repertório muito grande. Daí o Antônio me falou, acabou, não vamos mais ensaiar. Um ensaio é o suficiente, vamos direto pro estúdio gravar. Eles foram entrando aos pouquinhos. Primeiro eles começaram brincando em volta da gente no estúdio, correndo. A gente ficava vendo eles correndo pela janelinha de vidro. Daí a gente começou a chamar eles pra cantar. No final eles já estavam dando palpite em tudo. Já dão ideia, já se organizam quem vai cantar o que. Nos shows eles já criam umas surpresas pra gente. A gente gosta muito das outras crianças. A gente fica brincando enquanto. Quando a gente viaja no hotel, a gente prefere ficar brincando do que fazer os shows. É um grande barato também poder estar no palco com as crianças. É muito bom. É como se fosse mesmo uma grande família que se encontra assim. Depois a macarronada pega o violão e essa vibe nos shows. Cada lugar tem um jeito diferente. Então a gente vai pro Nordeste e as crianças dançam pra caramba. No interior as crianças gostam de falar, de participar. Cada cidade tem uma história. A gente deixa o show fluir com a vibração das crianças. Uma das coisas é o cenário, que é de papelão reciclável. A gente tem o Irapuru, que é de saquinho de supermercado. E a gente conversa com isso com as crianças durante o show. Fala, isso aqui vocês podem fazer em casa. É tudo possível. Não é nada complicado. É tudo reciclável. A gente foi percebendo isso com o decorrer do tempo. Porque esse projeto é um projeto que abrange toda a família. Isso é muito legal. Porque o pai vai e não fica assim. Ai, tá bom. Vou levar meu filho pra ver. O pai fica lá. Assim. E conforme o projeto foi crescendo, a gente chegar nos lugares e ver que as crianças conhecem as músicas. E cantam as músicas. E saber que tem criança que largou a chupeta ouvindo a música. Tchau, chupeta. A gente conseguiu fazer uma coisa aqui milagrosa. Que é um DVD com 14 animações, uma pra cada faixa. Um artista diferente fazendo cada uma das animações. É um estúdio diferente. Um artista que concebeu, realizou e tal. Então tem várias linguagens de animação. O nome veio através de uma música, que é uma música do Arnaldo. Uma letra do Arnaldo e uma música do Antônio Pinto. Que a gente achou que resume muito o espírito do projeto. Que é Pequeno Cidadão. E é sinal de educação fazer sua obrigação para ter os seus direitos de Pequeno Cidadão. Mas o direito de se divertir também é um direito do Pequeno Cidadão. Eu espero que o nosso projeto, de alguma forma, ajude ainda muito mais. E tenha um caminho muito forte nesse sentido. De dar ideias, de trazer caminhos para um mundo melhor. É sinal de educação fazer sua obrigação para ter os seus direitos de Pequeno Cidadão. Se você fosse colocar uma palavra assim para definir o que é o projeto Pequeno Cidadão, o que palavra seria? Divertido. Divertido. Eu acho que a gente também. Os pais também. Yeah! Pronto? Acabou? Sim?